Fala aí galera, Marcos na área, Canal Nerd 4.0, novamente aqui com vocês e hoje trazendo o game Calde Canguru, esse jogo de plataforma 3D lançado em 27 de maio de 2022 pela empresa Tate Multimídia. Segundo informações, é o concorrente direto do Crash e também tem elementos de Bunch Kazoi, Mario 3D World, principalmente esse Mario, também New Super Luke's Tale, que inclusive eu fiz aqui no canal e eu vou deixar no cardzinho do vídeo, para vocês poderem também acompanhar e ficou muito bacana também. Bem, vamos lá para o jogo, vamos ver do que esse canguru é feito, já dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e aciona aí o sino para notificações, dando sua força aí para o velho barbudo que vos fala, tá bom? Então, a tela aqui principal do jogo, vamos ver aqui as opções. Então o jogo, ah, muito importante, localizado para português do Brasil, isso é muito legal. Estou usando aqui, ó, o meu controle que eu adoro, do Xbox, gosto muito desse controle. Então o vídeo ok, áudio, tudo certo. Vamos lá para o novo jogo. Onde estão eles? Você nunca vai conseguir, eles vão ser o final. Você é uma garota, cara. Eles são parte de mim. Hary, K.O., é hora. E levaram a namorada dele, hein? Então vamos lá, começando aqui o jogo Movimentação O L, tá bom? Direita, esquerda Pra cima e pra baixo O R aqui pra movimentação da câmera O X é pra dar os socos O legal também aqui, ó É que a luva cresce na hora do golpe Isso é bem interessante É pular, é o ar Dá pra dar salto duplo também, apertando duas vezes O B, ele vira aqui uma cambalhota Tá? E o Y, ainda não sabemos Tá? Vamos vir lá na frente Inclusive também aqui o LB e RB Vamos vir lá na frente também Vamos lá Dá pra lá, filho É, apareceu o Y aí Mas ainda não tem Informações Vamos apertando pra ver Tá, nada Nem deu O gráfico ele lembra muito dois jogos que eu fiz aqui no canal Tem a Marcia Pulame E também o Nilce pelo Lucas Teio É bem semelhante Eu tava tentando me dizer algo Talvez ela conhece o que aconteceu com o pai Eu tenho que ajudar Por favor, não tenta me impedir, mãe Não se preocupe, eu não O quê? Você não? Eu tentava impedir o seu pai E isso não funcionou Eu tentava impedir o seu irmão E ela fugiu Eu falei que ela fugiu Eu falei que ela era namorada e a irmã dele Foi mal, foi mal Foi mal Foi mal, foi mal Então vamos lá Ah, outro dado importante Que eu acho que eu não falei Que ele é multiplataforma Tá E eu estou jogando aqui no PC Tá Então, ó Já vamos olhar em volta É sempre bom explorar um pouquinho, né O que? Kaya? Pra não perder nada Agora o Y aqui, ó A gente já sabe pra que serve, né Pule sobre obstáculos E vamos com A Beleza Tutorial, né Tutorial de leve Águas rasas Não vão matar você Mas vão te deixar mais devagar Beleza Então vamos pra água Pule perto de uma borda Para agarrá-la com ar Beleza A movimentação é bem fluida mesmo Bem legal Vamos continuar aqui, né Pule duas vezes para alcançar áreas mais distantes Com A mais A É o que eu falei do pulo duplo Vamos lá Vamos lá Olha, na água Na água tá tranquila Se não for muito fundo Tá de boa Dá até pra jogar Dá pra dar uma espalhada Tem coisa ali em cima Tem coisa ali em cima Pra pegar Vai evitar algum jeito Tem coisa ali em cima É isso? Vamos ver aqui Áreas secretas Explore o caminho secundário Eles podem encontrar Mais recompensas Eu espero que o Waldo Estou em cima De algum lugar Aqui Aí Eita Nossa senhora Aí temos aqui A vida E a letra K Finalmente Pegamos a letra K Boa Bom, vai um negócio aqui, né Tem inventário também É isso que a gente tem que pegar Temos a fase Estamos aqui nesse momento E Kaopedia Com informações Sobre o jogo Vamos ver aqui A Ducados Que é o nome da moeda E também as letras Do nome Kao, né É aqui, ó Moedas douradas Que podem ser coletadas Pelo mundo Quanto mais Você tiver Mais coisas Poderá comprar na loja Ou só É ali o Superlox Teve O Presto Acho que não tem loja Não tem loja Também fica aqui no canal Vou deixar o card Na descrição No Presto 3 O 4 Eu vou fazer Mais à frente Né Vamos lá Quer dizer Eu fiz o 1 2 e 3 Consegui aqui Fomos pra lá Pegamos a letra Rola por baixo De objetos Para acessar Áreas Bloqueadas Com B Sempre olhando Tem que olhar Tem que olhar tudo Porque Pra não perder Aqui, ó Diamantezinho Aqui embaixo Mais alguma coisa Aqui Ah Ainda tem um filho Parecendo com o Mario Tem esse bote Também No ar Onde ele bate Com o rabo E tem esse Que nós fizemos agora Ele dá aquela Pancada no chão É muito É muita inspiração Nesses jogos Vamos ver aqui Pontos de controle Salva o seu programa Seu progresso Se você morrer É Como naquelas águas Profundas Logo ali É, então Ali, ó Nessa água Aqui Já não dá pra pular Até porque a água Tá esquisita É água É lodo, né? É lodo Esse negócio Tem coisa pra lá Isso é uma coisa Aqui em cima Tem nada não Boa Então vamos seguindo, né Rodou aqui porque eu mexi no mouse Aí deu uma exagerada aqui, muito louco De novo, ó E dá pra jogar, gente Com o controle que eu tô utilizando Já que é o indicado Mas também dá pra utilizar teclado e mouse Mas aí é complicado, né Dependendo do jogo Então vamos lá Procurar tudo aqui Opa Novo conteúdo desbloqueado Vamos lá ver Eu tô aqui de bobeira Ah, são as vidas Ganhamos uma vida Opa Vidas te dão outra chance Colete-as pelo mundo Ou compras na loja Quanto mais Quanto mais, melhor Tá certo Tem alguma coisa ali Olha só, filho Atrás da cachoeira Atrás da cachoeira Ah, tá Aqui mostra Tudo que a gente precisa pegar Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está E pelo jeito todo mundo é da Austrália, né? Canguru, koala. Não é? Por quê? Algo malvado, por que seu pai deslizou? A mesma que o pai deslizou. A mesma que o seu pai deslizou. A normal de um o seu corpo? A sua poder? A sua poder? O seu pai noticed. Mas o Kaya queria encontrar eles. A sua mãe levou para o seu deslizou. O que? Explique! Eu só pensava sobre ela antes de ir para você. Ela estava tentando me dizer algo. Quando eu dormi, a mamãe acreditou que eu deveria ir ajudá-la. Ela o quê? Então, eu vim aqui para procurar você. O Gostos Kaya, ou qualquer coisa que isso fosse, me levou para os golpes. O que? Agora, na frente. Deve esquecer tudo que eu acho que eu sei. Ah, você está certo. Não pode ignorar os sinais. Tem muito agora. Então, você me ajuda com o meu próprio brilhante e brilhante como você fez? Me prepara para a jornada para salvar, sis? Eu acredito que juntos poderíamos descobrir o que aconteceu com o pai. Hum... Primeiro, prove que você está pronto. Procure os golpes. Talvez o bom pode vir deles. Venha, me mostre o que você pode fazer. Só que botões nas paredes para ativar mecanismos com X. Então, vamos lá. Aí. Checkpoint. Soca objetos destrutíveis para ganhar ducados com X. E aí. Vamos procurar, gente. Falta uma letra ainda. Ainda tem um tal do pergaminho para pegar aí. Também não faço ideia de onde posso estar, né? Ah, para quebrar as caixas com esse golpe aqui. Eu estou andando aqui porque estou procurando mesmo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá explorar a da básica. Tem alguma coisa aqui Opa Pergaminho, meu querido Pergaminhos contendo informações Sobre áreas que podem ser encontrados Em áreas secretas Beleza Belezinha Então já temos aí o pergaminho Vamos ver aqui Rapidinho Então falta a letra O E dois diamantes Vamos lá Vamos procurar esse negócio aqui Vamos encontrar esse aí Toma Apanha Soco de investida Use o combo de três golpes Para investir rapidamente Contra os inimigos Ah, tá com Y Ah, tá com Y Ele dá um socão com Y Interessante Boa Boa Ah, não pode subir aqui Legal também Pancada no chão Execute Execute pacada no chão Para ativar Mecanismos Ah, foi aquilo que Nós fizemos aqui Bancadão Execute pacada no chão Perto dos inimigos Para acertar todos eles Toma Toma Fico Vai puxando Opa Mais um pergaminho Vamos explorar aqui Para ver se a gente não perdeu nada Pegamos o pergaminho Pegamos o pergaminho Pegamos o pergaminho Pegamos o pergaminho Tem um barco aqui Ah, tá Nossa, quase caí Não, não, não Alguns inimigos podem soltar pergaminhos contendo informações sobre eles Use ataque de cauda para acertar objetos mais altos A e X Isso sempre me surpreende quanto rápido você pode mover Tem que ver se tem alguma coisa por aqui Falta uma letra Opa! Tem um buraco ali Tem um buraco mas não tem nada Já estou vendo um diamante ali né Ah tá, mas eu não vou para lá ainda Eu quero chegar Nossa senhora Vou chegar aqui Eu caí Cruz Tentei fazer um negócio ali e não consegui Opa! 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 Isso aqui também é legal hein Peraí que tem outra casa ali e já deu uma Já deu uma ideia Opa! Garoto Tá aí Completamos o nome Tem alguma coisa ali em cima, né? Vamos lá. Checkpoint? Ah, também tem moeda. Moeda e vídeo. Esqueci de fomentar isso também. Será que tem alguma coisa por aqui? Tem água, muita água. Alguma coisa aqui. Desliga o rolagem. Use rolar B para desviar de armadilhas e ataques de inimigos. Me faz passar vergonha não, meu querido. Tem coisa ali embaixo. Eu não consigo pegar porque eu não perdi. Eu não sou muito bom, eu jogo muito. Entendeu? Opa, diamante! A gente tem o que eu vou pegar. Está tudo bem. Quem que eu vai pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eles estão tirando. Eu não sei. Peraí, 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 lança objetos para acertar inimigos ou objetos a distância com RT Peraí, pegou aqui, bola! Boa, meu garoto! Aí! Ah, com X já não dá para jogar, viu? O que a gente fez aqui? Ah, tá! Acionamos aqui uma ponte, tem alguma coisa aqui? É sempre bom olhar! Isso! Toma, atira a panha! Apanha! Ah, batei aqui também! Esse aqui é mais alto! Aí, soltou a vida! Boa, 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 boa! Oh! Mandou bem! Vamos voltar para a vida! Sua mãe deve estar preocupada! Hehehehe! Passar para lá! Aí! Eu acho que eu peguei tudo, né? Vamos ver! Ah é! Concluído, né? Show de bola! E aí? Vamos ver! Tinha, cara! Tão bem! Tinha! Tinha! Eu não sei o seu poder, como você pode afetar. Mas eles são a única coisa que eu tenho. Eu quero lê-los. Sério? Você joga a cartão triste? Um... sim. Um monstro. Ficam essas peças. Tome os cabelos para um verdadeiro inimigo. Legal. Você pronto, coach? Não, eu falo sobre o terror. Ok. O terror? Claro, não tem problema. Precisa de uma floresta escura. Porque aqui eu venho. Esse é o espírito. Alguns cristais estranhos têm aparecido na Idia. Vamos chamá-los de Runas. Sim, bom nome. Acredito que as Runas estejam ligadas aos portões de cristal. Que apareceram há algum tempo. Eu não posso coletá-las, mas talvez você possa. As luvas devem ajudar. Talvez você consiga abrir os portões de cristal com elas. E a災 Então beleza. E esse daí. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Agradeço a todos que assistiram. A todos que não assistiram. Caso tenham gostado do vídeo. Dá o like. Compartilha. acione o sino para as notificações e principalmente se inscreva aqui no canal NES 4.0 valeu, um abraço, fui!